Por falar em dedo na ferida, caos no Anel Rodoviário. Morte e caos. Falou em Anel Rodoviário, você já pensa se... Xiii! Engraçou a bigode de todos nós. E é verdade, é verdade. Um grave acidente na madrugada deixou duas vítimas fatais. Duas pessoas mortas. Foram dois acidentes consecutivos, né? Dois acidentes em sequência que deixaram duas pessoas mortas, duas carretas, um caminhão e um carro, também estavam envolvidos nesse acidente. E aí, além do mais importante, que são as perdas de vidas, mais vidas perdidas no Anel Rodoviário, hoje foi o caos total. Quem precisa pegar o Anel Rodoviário sofreu. Mas sofreu com força. Já está liberado. Mas aqui, ó, os reflexos continuam. Foram horas e horas e horas de trânsito identitado só pelas marginais. O bicho pegou mais um drama no Anel Rodoviário. E até o correr, conta tudo pra você aqui no Alterosa Alerta. As imagens de uma câmera de segurança mostram quando a carreta desgovernada atinge a mureta de proteção da rodovia e vai parar na contramão. Dá pra ver que algumas pessoas correm pra fugir do atropelamento e a sequência de batidas. Motoristas que passavam pelo local também registraram imagens que mostram o acidente que envolveu duas carretas, um caminhão e um carro de passeio. O primeiro acidente aconteceu lá embaixo. Um andarilho que tentava atravessar as faixas do Anel Rodoviário foi atropelado pelo carro de uma jovem de 22 anos que seguia no sentido Belo Horizonte Vitória. Ela havia acabado de sair da faculdade. O homem morreu no local. O SAMU estava na pista pra tentar prestar os primeiros atendimentos quando a carreta, então, desceu desgovernada. Um veículo que vinha no sentido contrário foi atingido pela outra carreta envolvida no acidente. O homem que estava no carro acabou morrendo. O veículo dele foi atingido por essa parte aqui da placa de sinalização. O caminhoneiro seguia para João Monlevade e disse que não conseguiu evitar o acidente. Eu estava vindo na faixa central, o pessoal não tinha sinalizado aqui direito. Eu estava na faixa do meio e tinha um caminhão na minha esquerda. Tinha duas faixas, aí o pessoal foi parando pra ver o que era. Tinha um corpo no chão, né? E o caminhão que me ultrapassou freou também e ele teve que entrar na minha frente pra não atingir o pessoal da ambulância. E aí eu bati na traseira dele, aí eu perdi, acho que, o pneu dianteiro, o setor de direção e fui na mureta, né? Moradores da vila, às margens do anel rodoviário, no bairro Suzana, viram o atropelamento e a sequência de batidas. A carreta veio doida e como o carro estava morto lá, não tinha jeito de parar. Ele jogou, ele cedo não joga no canteiro, ele tinha matado muita gente. Umas 20 pessoas ali contando com o Samu, o milho caiu todo em cima do carro do Samu. O carro do Samu ficou em choque. Até ele precisou ser reparado depois. O motorista da carreta foi um herói, porque se ele não tivesse jogado a carreta pro outro lado, ele tinha matado todo mundo lá embaixo. O homem atropelado estava sem documentos e não foi identificado. O policial penal era Diego Moll Oliveira. O carro dele teve a frente destruída. Os corpos foram levados para o IML de Belo Horizonte. O trânsito no anel ficou complicado nos dois sentidos por várias horas. Anel Rodoviário, ô luta, ô luta, ô luta do cidadão belo-horizontino e de toda a região metropolitana, né? Porque o anel virou uma via, virou uma avenida normal. Era para ser ali uma estrada, né? Uma via rápida acabou virando uma avenida, uma grande avenida que circula aí a capital. Vamos conferir as imagens do acidente, são impressionantes, né? Nesse momento já tinha tido o atropelamento do morador em situação de rua. Aí um caminhão assustou a carreta atrás, não teve como frear. E aí o caminhoneiro muito experiente jogou ali, né? No meio fio ali, na divisória das pistas. Foi o que salvou a vida de muitas pessoas. Porque naquele momento já tinha o pessoal do SAMU, já tinha, né, curiosos, já tinham bombeiros. Enfim, a turma prestando o auxílio à vítima do atropelamento. E por pouco, né, se o caminhoneiro não conseguisse fazer isso, essas pessoas seriam ali arrastadas. Seria uma tragédia maior ainda. Só que nessa, uma placa caiu justamente em cima do carro do policial penal. Meu Deus, que tragédia, né? E a carga de milho, milho pra todo lado. Nossa Senhora! Então, nossos sentimentos aos familiares das duas vítimas fatais. Este homem atropelado, a princípio, seria morador em situação de rua, né, gente? Já não tem identificação, o que não quer dizer nada. Porque outro dia teve uma vítima também que foi atropelada, não tinha documento. E aí foi dito que a princípio seria um morador em situação de rua. A família ficou chateada. Calma, gente, é uma informação, porque tá ali sem documento nem nada, né? E o outro, o policial penal, que estava no carro, duas vidas perdidas. A solução, claro que não é um milagre, não é um passe de mágica, né? Mas a solução mais viável seria o quê? O rodoanel. Só que as prefeituras ficam batendo cabeça. Ah, mas vai passar aqui. Não pode. Ah, mas vai passar ali. Não pode. Vai, gente. Nós temos que nos unir. Nós temos que nos unir, porque aí tira, né? Esse grande parte desse trânsito pesado, carreta de trem, carreta pra lá carregando minério, carregando milho, carregando tudo, leva pro rodoanel, né? Vai ser um milagre num passe de mágica? Não vai, mas vai ajudar bastante. Só que, pra isso, tem que ter vontade política e união de Minas Gerais. Só que pedir bom senso nesse país aqui tem hora que é difícil, né? Enfim, vamos que vamos. Cadê o Giroflex?